E eu lembro que quando ele foi eleito em 2018, eu lembro tanto desse vídeo, eu não sei se vocês lembram, gente, dele fazendo flexão, que ele fazia a flexão assim, ó, com a cabeça, pega aqui câmera, que eu tô me esforçando, ele fazia aqui, ó, isso aqui, ó, é a flexão do Bolsonaro sem sigilo. Com sigilo, a gente não sabe como é que ele faz, mas eu imagino que ele faça. Aqui você vai lá volver, nananana, nananana. Tô confuso, não vou mentir, tô confuso. Mais alguém ficou com vontade de comer o Bolsonaro depois do que a Bruna fez? Só eu? Só eu? Você também? Ai, eu não queria entrar nesse assunto, mas eu preciso... Tem que falar, porque realmente a gente tá num momento crítico do país, as coisas estão de mal, pior, eu tenho uma filha, eu tô preocupado com o futuro da nossa nação, então, assim, é foda ficar levantando bandeira, comediante, mas eu acho que passou da hora da gente se unir, então eu queria deixar esse recado pra vocês que estão aqui, pra quem vai ver esse vídeo em casa. Na moral, fim de semana, bora todo mundo votar pra tirar a doutora Deolane da Fazenda, hein? Vamos lá, por um Brasil melhor, todo mundo unido. Ai, cara. E esse debate, não tem muito o que... Olha o nível das pessoas que tinham no debate, tinha... Mano, o Sem Noção, o Machista, o Palhaço, o Filho da Puta, e fora o Padre ainda tinha mais seis pessoas, né? Ah, esse Padre Kelmon, né? Padre Kelmon. Sabia que o Instagram dele tá PA, né? Que abreviação de Padre, e Kelmon. Então, você vai lá no arroba dele e tá... É... Pakelmon. Parece Pokémon, você lê rápido assim. Falei, mas ele não é o Pokémon, porque o Pokémon evolui, né? Então, tipo, não deve ser esse Padre. Ai, caralho. Ele é muito esquisito, né? Falava uns absurdos. Maluco. Acho que o Padre do Balão pensou, meu Deus, que doente esse maluco. Vai ver, ele é o Padre do Balão, né? Que sumiu, apareceu agora aqui pra virar presidente. Tá esse tempo todo voando. Caiu na Globo. Vamos lá, ser presidente agora. Ai, cara. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Ah, da gordona que empurrou o Padre Marcelo. Perdi. Achei esquisito. A Bruna falou, foi um debate longo. Infelizmente, eu vi até o fim, porque me cativou, me prendeu. O bagulho acabou mais de duas da manhã. Fiquei pensando, esse Padre não dorme? Fica até duas da manhã, acorda. Mas eu acho que realmente o Padre não dorme, né? Porque todo mundo sabe que a noite é uma criança, né? Mas eu queria falar pra vocês. Eu acho que o Padre Kelmon... Kelmon? É... Kelman. Kelmon. Desculpa, mudou muito. Kelmon. Eu tô parecendo a Soraya, né? Kelmon. Candidato Padre. Vamos deixar assim? Eu acho que o candidato Padre... Jorge Aragão. Jorge Aragão. Ele é muito. Muito Jorge Aragão, né? O Padre, eu acho que ele é o melhor candidato. É o candidato perfeito pra ser o nosso novo presidente. Desculpa. Tá na cara do povo brasileiro. Vocês não perceberam. Olha os últimos. A gente teve Lula, Dilma, Bolsonaro. Ou seja, o analfabeto, a sem noção e o retardado. O Padre é três em um só. É perfeito! Padre pra presidente já. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, eu fiquei... Tem umas coisas que são muito divertidas. Primeiro eu tô... O que aconteceu com o Lula? Tá pra morrer, né? Porque parece que ele que tomou a facada. Tá ficando sem voz, o Lula. Então, companheiro... Ele tá perdendo a voz. Mas o Lula, né, mano? Ele ficou puto com o Padre. Nossa, faltou um dedinho pra dar um pau nele lá mesmo. Tá na boca, cara. Não, ele reclamou. Bolsonaro, você, o seu governo é corrupto. Falei, o Lula? O Lula reclamar de corrupção não faz o menor sentido, cara. É a mesma coisa que o João de Deus reclamar do exame de próstata. Não tem encaminhamento. O Lula fala os bagulhos. O Lula tava puto. Fala, você, você não é padre. Você é... O Lula virou um pug. Vocês viram? Ele parece um pug agora. Ele tá fodido, esse velho. Você é... Ela é padre. Você é... Você é... Você é o laranja. E o Lula odeia laranja. Todo mundo sabe, né? Vocês sabem, o Lula odeia laranja, todo mundo sabe que ele prefere limão, né, pra fazer a caipirinha. Ai, Lula, acho que tá fudido, mano. Esse maluco vai ser presidente de novo. Tamo muito fudido, o cara foi condenado, mano. Foi condenado exatamente do jeito que ele gosta do whisky, vocês perceberam? 12 anos. Só que não ficou, né, 12 anos, ficou, eu anotei aqui, ele ficou 500, cadê? 582 dias preso. Não foi o tempo ideal, foi pouco, mas se a gente parar pra pensar, já ficou mais na cadeia do que na escola, né, então... Se a cadeia fosse um supletivo, ele tava formado já. Corrupção, Lula falar de corrupção. Ai, quem que ele chama pra ser vice? O Alckmin. Que desviou dinheiro da merenda escolar. Cara, o Périx, viu, falando, não, Alckmin, pelo amor de Deus, desviar dinheiro da merenda. Ele desviou dinheiro no bagulho que só serve macarrão e salsicha. Ele consiga, ele é... Muito, não dá, mano. Tamo muito fudido. Essa é a real. O Lula, tem uma hora que ele chamou a Simone Tebbit. Vocês viram essa hora? Foi maravilhoso. Chamou ela de Sterbbit. Eu falei, já vai virar o Fred Mercury prateado aqui, né, porra. É um maluco burro, mano. Por isso que não sabe se o triplex é dele. Os caras perguntam, Lula, o triplex é seu? Eu falo, tem PEC, não tem, você tá falando de PEC, não tem de PEC. Aí você fala, não, Alckmin, é dele ou não é, que tem de PEC? Sou o Pug. Vamos ver. Aí teve a Soraya, né, a Soraya é quase um Léo Dias, hein? Meu Deus, hein? Essa é doridóizinha na cabeça, tomou uns remédios a mais, hein? Nossa Senhora, mano. Parece o Léo Dias. Meio doido, um olhão assim na paz. Você vai até de festa junina. E o Bolsonaro, festa junina, olha a cobra! É mentira, brincadeira sadia. Ah, o Bolsonaro. Ele perde as horas que ele tem que fazer piada, ele não faz. Isso que eu fico puto com o Bolsonaro. Vem várias quicando. Ah, e o Bolsonaro também. Como é que vai confiar no Bolsonaro? Não dá pra confiar no Bolsonaro. Você confiar no Bolsonaro é a mesma coisa que, sei lá, botar um gordo pra vigiar um pudim. Não vai dar certo. Não vai, não vai. Não vai fazer bota. Tamo muito fodido com essa eleição. Assim, eu vi muita gente lá falando os bagulho do Bolsonaro, lá dos sigilos, caralho. Mas eu odeio esse cara. Eu odeio. Eu odeio muito o Bolsonaro. Só que eu acho que o PT foi o maior câncer que a gente já teve no país. A gente não pode botar o PT de volta no poder. Tanto que o Bolsonaro só existe por conta do PT. É uma merda. Tamo muito fodido. Eu tô puto de verdade. Que não tem fim a essa porra. Mas tem uma coisa que a gente tem que falar de verdade, assim, do Bolsonaro. Porque quando ele não quis comprar as vacinas chinesas, muita gente reclamou. E não falou o principal ponto ali, que tem um sentido, principalmente se você vê a parte econômica do país. Que as vacinas, pouca gente sabe que as vacinas eram caríssimas, assim. Preço surreal. A vacina custava uma facada, né? E facada ele não... Não, pode rir, gente. Não morreu. Tá vivo, filho da puta, não morre. Tá ótimo. Não morreu. Não morreu porque assim como os fãs do Bolsonaro, a faca era cega. Mano, o governo foi... Mano, vocês não lembram o preço que chegou a gasolina? Tudo errado. Mano, a gasolina tava tão cara que as pessoas estavam preferindo transar com o mendigo ao invés de tacar fogo nele. Olha, pra mim deu. Não aguento mais, Brasil. Acaba logo, Brasil. Vamos todo mundo pra fazenda tirar a doutora Deolane.